Pô, que louco, tia! Agora ele comprou no rosto de 40, tá caindo a perna. Ai! Não vai abastar o vidal. Vai lá. Tadinho, o bim tava quietinho, ele deu uma patada na cabeça do bim. Todos falaram pra você. Agora você vê que ele... Falaram pra você. Ele veio aqui, ele deu uma patada na cabeça do bim. O Ronaldo, o Ronaldo, desceu. O Ronaldo foi tomar banho e desceu. O Ronaldo passou perto da casinha que tava dentro da cabana. Ele arrastou no Ronaldo e ele grudou. Ele grudou. Ele grudou no Ronaldo. Ele grudou no Ronaldo. Que doméstica. Que doméstica. Que doméstica. Claro que doméstica. Como é que tá ficando aqui. Ah, que doméstica. Que doméstica. Obrigado.